O governador José Ivo Sartori sancionou nesta segunda-feira a lei que institui o 21 de março como o dia estadual de prevenção e combate à prática da pedofilia. A proposição é de autoria do deputado Gabriel Souza. Fazer um dia da conscientização do estado do Rio Grande do Sul, da sociedade gaúcha, de o quanto é importante denunciar esse tipo de prática, combater esse tipo de crime e proteger as nossas crianças. No Brasil foram registradas mais de 24 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2014. O ato contou com a presença do secretário da Justiça e dos Direitos Humanos, César Faccioli. É um compromisso que vai ser compartilhado com todas as instituições, primeiro de reflexão e a partir disso de trabalho conjunto e coletivo para redução.